E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Paypal! Item crédito liberado pela Paypal, bora conferir? Bora! Eu estou aqui no site do GameplayCast e tem uma notícia sobre a Paypal está oferecendo cupons de 25 e 50 reais para alguns usuários. Aqui na matéria diz... O Paypal, um dos maiores serviços de pagamento online do mundo, está oferecendo novos cupons de 25 e 50 reais para alguns usuários selecionados, que pode ser resgatado até dia 30 de setembro. Para saber se você é elegível, basta acessar as páginas dos cupons com uma conta Paypal logada no navegador e clicar no botão salvar a oferta. Se você não for selecionado, você receberá uma mensagem de erro. Bom pessoal, antes de eu começar a gravar o vídeo, eu testei e eu consegui resgatar o meu cupom de 25 reais. O de 50 não deu certo. Ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês testam. Eu cliquei aqui no cupom de 25 e ele me direcionou para esta página. Lembrando que você tem que estar logado na sua conta Paypal. Não me diga! E aí você precisa clicar em salvar a oferta. Vamos clicar aqui para mim vai dar erro porque eu já salvei. Talvez você não seja elegível para esta oferta. Mas eu entrando na minha conta, eu vou me dirigir a carteira. E aqui está, olha, o meu cupom de 25 reais da Paypal. Está vendo? E aqui está a descrição que ele é válido até dia 30 do nove. Então você precisa utilizá-lo até dia 30 do nove. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Testa aí para ver se você é elegível ou não. Beleza pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Paypal! De todo o povo brasileiro.